Sem manutenção, a casa está desmoronando, a laje da garagem está caindo e parte do muro já desabou. Tenho recebido várias reclamações desse local dessa casa aqui, que tem uns cachorros aqui, o muro está caindo, entendeu? E o quintal, pelo jeito da frente, a gente acha que se encontra muito churro, entendeu? Aí, pelo jeito, não tem ninguém que cuide desse cachorro assim, dá uma limpeza, entendeu? Então tem uns vizinhos do lado, cachorro muito latindo, o muro caindo, de vez em quando, esses cachorros estão saindo na rua, atacando as pessoas. Outra preocupação dos moradores está nos possíveis focos de mosquito da dengue que o local abriga. Eu fui procurado por um agente da dengue, para ver se encontrava o proprietário, para a gente ver se ele abria, para dar uma olhada no que jeito que está, se tem alguma lata aí, entendeu? Que é um perigo. Os animais que estão presos na casa são alimentados pelos vizinhos. Mesmo assim, a situação em que eles vivem não está adequada. Se eu dizer que eles latem de noite, eu acho que eles passam fome, né? Nossa, mas latem a noite inteira, né? A minha filha fica brava, ela fala, mãe do céu, esse cachorro não deixa de dormir de noite. Nossa equipe apresentou a casa ao secretário de serviços públicos, que irá repassar as reclamações para as outras secretarias responsáveis. Nós estaremos agindo aí com a fiscalização de postura, quanto à limpeza desse local, pedindo também uma visita por parte da vigilância sanitária e da defesa civil, porque a propriedade aparentemente está aí propícia a sofrer uma queda de laje e outras coisas. Então, nos próximos dias, agora, a gente já vai estar encaminhando para melhorar aí, localizar o proprietário e solicitar providência aí para melhorar a situação aqui.